As quartas de final já começam a atrair mais público, o estádio tá cheio hoje, Caio. E isso vai ajudar muito o jogo, Tiagão. Todo mundo se sente mais motivado com casa cheia. E essa é a escalação do time anfitrião. E o time vai usar um 4-3-3, bem convencional, com dois jogadores abertos, um em cada ponta. Confira aí a escalação do time adversário. E olha a formação tática do time pra hoje, é um 4-4-2, losango. E olha a formação tática do time, é um 4-3, bem convencional, com dois jogadores abertos, um 4-3, bem convencional, com dois jogadores abertos, um 4-3, bem convencional, com dois jogadores abertos. Começa o jogo, todo mundo animado, eu tô animado, Caio tá animado. Saiu pela lateral. Carlos Alberto. Conte. Conte. Devolveu rapidinho. Carlos Alberto. Gomes. Passe lá pro outro lado do campo, pra virar o jogo. De bala. De bala. De bala. Dindo. Perderam a bola. Lá vem o cruzamento. Era um cruzamento na medida. O tempo de bola da defesa foi perfeito. Saiu pela linha de fundo e é escanteio. Ninguém se antecipou ao goleiro. Ninguém se antecipou ao goleiro. Cruzamento feito. Bloqueado no momento do cruzamento. Finalização para fora, sem muito perigo. O cruzamento foi uma verdadeira assistência. Faltou oportunismo agora. O deslocamento dele foi bom para conseguir a finalização, Thiagão. Mas aí faltou um pouquinho de qualidade na finalização. Varane. E agora a bola mudou de lado. Carlos Alberto. Ele usou o braço. O árbitro viu. Daí é falta, Caio. E pegou na mão dele, sim. Não tem nada que reclamar. Então, vamos lá. O árbitro viu. O árbitro viu. O árbitro viu. Tchau. E ele manda o perigo embora. Castro. Perderam a posse de bola. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Varane. Virada de jogo. Tocou de volta. Ele vai repor a bola em jogo. É lateral. Mais um arremesso lateral vem aí. Conte. Carlos Alberto. Pega firme o goleiro sem rebote. Carlos Alberto. E aí, Caioba Ribeiro. O que dá para esperar da etapa final depois de um primeiro tempo equilibrado assim? Sim, qualquer erro pode dar vaga na semifinal de presente para o adversário, Thiago. Todo mundo tem que jogar no limite. Os times só podem melhorar nos 45 minutos finais, Caio. Foi muito ruim o primeiro tempo. Ah, muito ruim. Muito sem graça. Tomara que o pessoal comece a jogar. Carlos Alberto. Osman. Bó para o gol. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Saiu a bola para escanteio. E ele tira a bola de lá. E não há dúvida que foi falta. O desempenho dele até aqui poderia ter sido melhor, né? Está bem na média. Não jogou muito bem até agora, não, Thiagão. Precisa aparecer mais para o jogo. Varane. E o pior é que são times que podiam fazer um jogo muito mais movimentado, né? É difícil até de explicar o que está acontecendo. Depois você me acorda, tá? Boa noite. Varane. 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 Tá valendo tudo isso aí. Roubou a bola. Tá dando toda a pinta de um problema muscular mais sério. Tenta arrumar espaço na lateral. Que defesa milagre. Vai para o gol. O empate teimoso persiste no placar. Tem gente ali esperando para entrar. Vem aí uma substituição. Vem aí uma substituição. Jogador tá caído ali. Tem todo jeito de ser uma distensão. Próxima bola fora teremos substituição no time visitante. Carlos Alberto. Suou a camisa para pegar essa bola. E o jogador que saiu para atendimento médico já está querendo voltar para o jogo, Caio. Que bom que não é nada mais sério, Tiagão. Acabou que não era nada tão grave. Devia ter passado a bola mais rápido. E esse segundo a mais é que fez com que a defesa conseguisse sair. E vem mudança no time. E aí E aí E aí Gomes. Dybala. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento para dar o bote. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Olha a alteração aí. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Dybala. Dybala. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Vai ser arremesso lateral. Vai ser arremesso lateral. Vai ser arremesso lateral. Vai ser arremesso lateral. Olha a bola na área. Vem o chute. Pegou o goleiro. E vem aí uma substituição. Vai ser arremesso lateral. Parece bem o goleirão. Mais dois minutinhos e o professor apita e acaba o jogo. Henderson cruzamento na área e ele tira o perigo dali. E tinha um juiz do caminho da bola. E tinha um juiz do caminho da bola. E um juiz do caminho da bola. Gó para o gol. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Veio o chute. Pegou o goleiro. O árbitro autorizou. E a bola está rolando na prorrogação. É, o jogador está caído. Pode ser muscular, hein? Bola na área. Tentativa do gol. Um time, pelo menos, está insatisfeito com o empate. Mas está difícil conseguir o gol. O cruzamento foi uma verdadeira assistência. Faltou oportunismo agora. O deslocamento dele foi bom para conseguir a finalização. Mas aí faltou um pouquinho de qualidade na finalização. Ele tem espaço, hein? Olha o cruzamento. E a bola sobrou fácil para o goleiro. Vai bater o lateral ali na ponta. Cruzou. Cruzou. Saiu o cabeceio. E tinha um goleiro no meio do caminho. Parece que hoje é o dia dos goleiros, Thiago. Estão garantindo o 0x0. Com o soco, tira de lá o goleiro. E vem aí, tiro de meta. Passou de cabeça. Bom lance. O goleirão fica com ela, sem dar rebote. O time tem um lateral que é quase um escanteio. E termina o primeiro tempo da prorrogação. Vamos para o segundo. Ele decidiu mexer no time. Chegou a hora do sprint final. Bola rolando no segundo tempo da prorrogação. Osman. O dano. Osman. Castro. Não enrola, cruza logo. E lá vem o cruzamento. E o goleiro sai para ficar com a bola nesse cruzamento. E a bola sobrou fácil para o goleiro. São só mais sete minutos de jogo para acabar a prorrogação. E o goleiro sai para o goleiro. Boa defesa, sem rebote. A placa subiu com um minuto de acréscimo. Foi bem para recuperar a bola. É hora da pressão total. O máximo de pressão do futebol. Disputa de pênaltis. A placa subiu com um minuto de acréscimo. A placa subiu com um minuto de acréscimo. Vai começar a agonia dos pênaltis. Vamos ver quem leva. Cobrança com segurança. Está precisando respirar fundo antes de bater. Parecendo meio nervoso. Pilagre que defesa do goleiro. Que fase ele vive. Goleiro fantástico. Olha o gol. É impressão minha ou a mãozinha estava tremendo ali ajeitando a bola? Está nervoso. Gol. Bateu com confiança. Não, pegou no travessão. Não quero secar ninguém, mas ele parece meio nervoso, hein? E que belo gol. É gol. Que bom para o goleiro. Está precisando respirar fundo antes de bater. Parecendo meio nervoso. Cobrança convertida com paradinha, Caio. No limite da regra, Tiagão. Isso que ele fez vale. É impressão minha ou a mãozinha estava tremendo? E o goleiro leva melhor. É a cobrança que pode definir tudo. É só acertar. E ele guardou. É o gol da vitória. E bateu de forma fria e calculada. Decisivo. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. Agora, Caio, Ribeiro. Como é que fica o ambiente do time eliminado, hein? Ah, derrota faz parte do futebol, né, Tiagão? Eu acho que os jogadores têm mais é que levantar a cabeça e seguir em frente. Eu acho que os jogadores têm mais é que levantar a cabeça e seguir em frente 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 a cabeça e seguir em